Olá, vernaticos! Tudo bem com vocês? Hoje vamos de resenha. Hoje temos uniquitação com apenas um óleo vegetal, tá bom? E eu escolhi usar o azeite de oliva porque os meus cabelos gostam muito da nutrição que dá. Remove totalmente o ressecamento, certo? Então, hoje o nosso cromo é nutrição e vamos de azeite de oliva nos cabelos. Mas antes disso, já se inscreveu no canal, já deu like aí, ativou esta sineta, tá bom? E querem saber o que eu faço no meu dia a dia? Segue aqui o meu Insta, que é lili.buita Vamos lá para a nossa misturinha da vez. Vem comigo! Bom, meninas, eu coloquei aí duas colheres de creme liberado, tá certo? E eu vou adicionar nessa misturinha aí duas colheres de azeite de oliva. Vocês podem usar qualquer óleo vegetal, tá bom? O azeite de oliva é indicado para cabelos cacheados, crespos, grossos e aqueles danificados por procedimentos químicos. Esse óleo promove fios macios, brilhantes, fortes e saudáveis, eliminando a queda e a quebra e pontas duplas. Eu gosto muito de fazer a uniquitação com o azeite de oliva porque ele posiciona, além do brilho, ele tira totalmente o ressecamento. Aí eu lavei o cabelo com shampoo e fui passando toda a mistura no cabelo, certo? E deixei agir aproximadamente uns 45 minutos. Música 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 Bom, Renate, hoje vocês viram aí como é fácil a nossa misturinha, né? Só leva só azeite e hidratação nos cabelos, tá? Eu passei essa mistura nos meus fios lavados, tá bom? Lavei com shampoo, tirei todo o excesso de água da toalha e passei essa misturinha nos meus cabelos lavados. Deixei agir por aproximadamente 45 minutos. Mas vocês podem ficar com essa mistura entre 30, 40, até uma hora nos fios. Ai, Lili, eu não tenho azeite de oliva, eu não gosto de usar azeite de oliva nos cabelos. Vocês podem substituir o óleo vegetal por outro óleo de sua preferência. Coco, macadâmia, fica aí ao seu critério qual óleo vocês querem usar, tá? Não tem problema nenhum em relação a isso. Eu usei o óleo de azeite de oliva porque eu gosto muito de usar o azeite no cabelo. Eu faço uniquitação com azeite, né? E o meu cabelo agradece. E olha o resultado que dá. Olha o brilho deste cabelo. Olha isso. Meu cabelo tem que pintar porque minha raiz já tá castanha. Olha. Olha o brilho. O cabelo não fica pesado, fica super leve, tá? E vocês sabem que meu cabelo, eu finalizo ele com a escova rotativa, certo? E coloco na minha touca e ele dá esse efeito liso. Mas para que eu tenha o cabelo ressecado, o cabelo tá danificado, o azeite é a melhor opção, tá? Resolve mesmo aí os problemas, tá bom? Quer saber de vocês quem é que tá fazendo o nosso clomograma, não tão certinho, mas tá saindo. Aí, quem é que tá acompanhando os vídeos, quem já fez as nossas etapas, o que foi que acharam, né? Desse clom, nos papelos, me contam aqui nos comentários que eu quero saber. A uniquitação de hoje foi azeite, que vai deixar este cabelo assim, ó. Olha o brilho que tá o cabelo, olha. Olha o brilho. Olha o brilho dos bebê. Esse bebê tá bem brilhoso, bem macio, bem gostoso de pegar. É maravilhoso, tá? Pra quem tem cabelo oleoso e não gosta muito de usar aí, óleos vegetais, quando vocês forem aplicar qualquer óleo vegetal no cabelo, antes de retirar, vem com o creme, passa no cabelo todo o creme, em todo o cabelo, que isso aí vai facilitar a retirada do óleo dos fios, tá? Olha a dica legal, tá bom? Mais um vídeo pra vocês, lugarzinho improvisado, certo? Mas a gente vai dar um jeito essa semana aqui nesse cenário, certo? Então é isso aí, meus amores. Mais um vídeo. Se vocês gostaram, não se esquece de dar like aí, se inscrever no canal e ative esta sineta pra vocês saberem que tem vídeo novo aqui da Lili, tá bom? É isso aí. Um beijo, um cheiro, fique com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.